Boa noite, bem-vindos à CNN, Campelos Novas Notícias. Estamos de novo em emissão para lembrar que a festa em Campelos está a aproximar-se a passos largos. Este ano conta com a organização do Agrupamento 648 de Campelos, que, por necessidade de melhoramentos na sua sede, decidiu então deitar mãos à obra. A festa ocorrerá entre os dias 4 e 7 de Outubro. Lembramos, entretanto, que a banana tropical do casal das gestas se encontra a 69 cêntimos o quilo no mercado de Campelos. Não deixe de comprar. Apoie o comércio tradicional. Entretanto, gostaríamos também de informar que o Rui da Papelaria deve pagar as suas cotas de sócio da melhor perna masculina de forma a poder participar na edição deste ano, porque, desta vez, não escapa. E está assim dado o pontapé de saída da festa em Campelos 2013. Contamos com o vosso apoio e com a vossa presença. Até lá! E aí E aí E aí Obrigado.